E aí galera, beleza? Eu sou o Samuel e este é o meu canal. Tudo bom com vocês? No vídeo passado eu tinha feito sobre a Christine e o carro assassino. Muitas pessoas gostaram desse vídeo. Eu tinha feito também sobre o carro endemoniado lá, o carro do capiroto. Se você não assistiu, links na descrição. Por favor, assista. É nóis e bora pra esse vídeo que, mano, hoje eu vou analisar nada mais, nada menos que um dos meus anti-heróis favoritos, né, da Marvel, do universo cinematográfico Marvel. Farei certo, tô parecendo um inerte. Nada mais, nada menos que o motoqueiro fantasma, galera. É bom que essa análise saia de bom agrado para mim, filho da mamãe. Bom, o filme já começa nada mais, nada menos com o Johnny Blaze, jovem, fazendo manobras, se achando tal e tal, e o pai dele dando bronca, né? Ô, moleque, ô, faz manobra direita, é. Moleque, faz manobra, é. Desgraça dos infertos. Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. Aí, beleza. Aí, o que acontece? O pai dele descobre um câncer, cara. Pensa, né? O Johnny Blaze podia muito bem ir rezar. O pai dele, mas o que ele faz? Ele vende a alma pro demônio. Você vai morrer. Aí, beleza. Ele vende a alma pro capeta. Tudo normal, o capeta aparece. Eu sou capeta, beleza? Vende a alma, hein? Tá bom. Depois, o pai dele aparece novo em folha. Aí, do nada, o pai dele fala que vai saltar sobre... Caminhões. Acho que era caminhões. Só que quando ele tenta saltar sobre caminhões, o que acontece? Ele acaba morrendo no meio do salto. E morreu. Aí, o Johnny Blaze fica, perda, vida. Começa a falar que o Nenonho não. Que o Nenonho enganou ele, que sei lá o quê. Aí, o Nenonho aparece depois e fala... Seguinte, eu salvei o seu pai, mas eu não tinha nada a ver com a morte do seu pai num acidente, cara. Não tem nada a ver com o nosso contrato aí. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. E seguinte, moleque. Já que você tá no meu contrato agora, é o seguinte. Você vai ser o meu cavaleiro das trevas. Depois, o Johnny Blaze já tava famoso, rico, cheio de tudo, tudo mesmo. Aí, beleza. Aparece o Nenonho de novo e fala... Seguinte, lembra aquela promessinha lá que você fez pra mim lá uns anos atrás lá, que eu matei seu pai? Então, moleque. Chegou o dia. Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? O motoqueiro fantasma aparece pela primeira vez e quando ele apareceu... A primeira vez que eu assisti esse filme. Quando o motoqueiro apareceu, cara, eu fiquei com medo, cara. Porque era uma caveira em chamas. Ele vira caveira, vai lá, mata um monte de cara que é culpado. Engraçado que é do demônio, mas... Mas ele faz coisa do bem. Aí, beleza. O motoqueiro acaba na igreja, conhece o cavaleiro fantasma antigo. Que top, cara. E tivemos uma das cenas mais incríveis, cara. Antes, tivemos uma cena muito da hora também, que foi o motoqueiro, nada mais nada menos, que mandou um grau e subiu o prédio. Depois, simplesmente, cara, depois, eu não entendi por quê. Ele pula do prédio e... E a moto tá intacta, perfeita. Não aconteceu absolutamente nada com a moto. Tá fudido, meu parceiro. Brincou com a pessoa errada. Tem um tempo, o Johnny vai aprendendo a controlar o motoqueiro. Ele pede o controle do motoqueiro, uma das cenas mais da hora também. Que é ele pedindo o controle do motoqueiro fantasma. Nessa hora, eu não entendi muito por que ele tá pedindo o controle do motoqueiro fantasma se até o momento ele tá querendo se livrar do motoqueiro. Mas tá bom. Aí ele vai pro confronto final com o filho do Nenunha. Confronto final lá. Aí o motoqueiro ganha. Aí o motoqueiro ganhou. O motoqueiro ganhou, gente. Aí, ó. O Nenunha ganhando o Nenunha, gente. Olha que da hora. Muito top. Muito top. Sensacional. Nenunha ganhando o Nenunha. Aí, beleza. O motoqueiro consegue, finalmente, a sua liberdade. Porque o demônio fala que quer o motoqueiro de volta. Só que o Johnny Blaze fala que não. Ele quer ficar com o motoqueiro. Rapaz, o filme todo você tava querendo se livrar do motoqueiro. Porque no final você resolveu ficar com o motoqueiro fantasma. Me explica isso aí que eu não entendi agora. Agora eu quero que você me explique isso aí. Que eu não tô entendendo é nada. Vocês estão me enchendo. Mas tá bom. Ele fica com o motoqueiro fantasma. Se despede da mulher e... Vaza. Sim. Da hora. Eu tô com o capeta no couro mentão. É nóis. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Espero que vocês deixem um like. Compartilha com a galera aí. Porque é muito importante. Ativa o sininho de notificação. Pra não perder nenhum vídeo, tá? E logo menos eu trago mais vídeo com o Golzão. E se quiserem um vídeo desse aqui de novo. Comenta aí filmes de terror pra mim. Comenta filmes. Sei lá. De carro assombrado. Moto assombrada. Se quiserem também eu trago um quadro. Mostrando que existiu mesmo coisas assombradas. Tipo lendas. Histórias que os outros contam. Né? Por exemplo. Tem um ônibus em Londres que anda sozinho. Você sabia disso? Aposto que não, né? Então. Se vocês quiserem que eu conte sobre essa e mais lendas aqui no canal. Deixa o like. Explode o botão de like aí. Comenta. Quero histórias de terror. É nóis. Tamo junto. Até a próxima. E... Falou.